É verdade pessoal, nós hoje começamos janeiro que é sinónimo de transferências É verdade pessoal, nós hoje vamos então entrar em negociações com alguns jogadores que vocês disseram, sugeriram E vamos mesmo tentar contratar alguns jogadores para a nossa equipa É verdade, vamos ver se conseguimos Muito obrigado a todos pelas sugestões Podem continuar a dizer que ainda estamos em janela de transferências Porque eu estou a adiantar alguns vídeos, mas ainda estamos em janela de transferências de certeza absoluta Pelo menos no próximo episódio e para o outro também, muito provavelmente É assim malta, eu estou a pensar em fazer uma coisa Antes de irmos às transferências quero vos dizer que provavelmente vou simular aqui o próximo jogo Que é para a taça de Emirates FA Cup Vou fazer simulação do jogo, até porque é uma equipa que não é nada de especial Portanto vou simular isso Mas bem, vamos então às transferências E eu vou aqui olhar para a lista que tenho aqui E vou vendo quem consigo contratar ou não Muito obrigado a todos os que disseram nomes E bora lá então malta Eu fiz um episódio relativamente há pouco tempo A pedir para vocês dizerem sugestões para melhorarmos o nosso plantel Claramente vocês concordaram comigo que são defesas laterais Defesa direito, defesa direito e defesa esquerda que o nosso plantel precisa Portanto eu estive a ver muito os vossos comentários E vocês deram-me grandes jogadores E vamos tentar então a nossa sorte graças a vocês Um dos jogadores que vocês disseram é Matteo Darmian Do Manchester United italiano Pessoal, vamos aqui abordar o Manchester United para empréstimo Isto porquê? Porque ele chegou do Torino por 23 milhões É muito Vou meter aqui empréstimo curto E vamos então submeter uma proposta, ok? Um jogador também muito pedido Já desde o início desta série Foi Nelson Semedo Jogador do Benfica, 22 anos Defesa direito Um grande jogador Uma promessa, claro, para Portugal Pessoal, eu vou abordar o Benfica para empréstimo, ok? Como vocês sabem Nós vamos só terminar esta época E terminar a série Portanto não vale a pena também gastarmos muito dinheiro Vou mesmo submeter proposta por empréstimo Vamos ver o que é que o Benfica diz Um dos jogadores que eu mais queria no nosso clube E se vocês não dissessem Eu tentava, mas vocês disseram em massa Rafael Guerreiro E vocês percebem mesmo disto Muito obrigado a todos É que eu queria bastante Rafael Guerreiro Ele tem o valor de 10 milhões Está no Bayern de Munique O nosso português Ele que também joga a defesa esquerdo, ok? E médio esquerdo Apesar de eu gostar de o ver mais A defesa esquerdo Na realidade também, entendem? É assim Eu vou abordar o Benfica para comprar Ele vale 10 milhões Nós temos 15 milhões Eu vou meter aqui 11 milhões Ok? E não vou pôr de jogador nenhum Vai mesmo assim Vamos ver o que é que o Bernicu diz Eu espero bem conseguir Era espetacular mesmo Se o Rafael Guerreiro viesse Outro jogador que vocês disseram Foi Bellerin Hector Bellerin 22 anos Defesa direito do Arsenal Nós, eu acho que Se eu não estou em erro Se eu não estou em erro Eu acho que nós No princípio da época Tentámos Não tenho a certeza, malta Mas eu acho que tentámos E não conseguimos E foi por empréstimo Desta vez Vamos abordar aqui O... Ops Abordar aqui o Arsenal Por 11 milhões Por Bellerin Já que ele vale 9 milhões Como está ali o valor Vamos submeter uma proposta De 11 milhões Também por Bellerin Ok? Vamos ver o que é que o Arsenal diz Danny Rose Foi o que vocês disseram Nos comentários também 25 anos de idade Defesa esquerda Joga no Tottenham Danny Rose Que vocês disseram Que tem uma grande progressão E está numa má forma Olha Vamos aqui abordar O Danny Rose Por empréstimo Mais uma vez Ok? Já que ele está numa má forma Eu não sei como é que ele está Nunca joguei com ele E sinceramente Não sei como é que ele está no FIFA Mas acredito que seja um grande jogador Outro jogador que vocês disseram Foi o Wendel Defesa esquerda Do Bellerin Leverkusen Ele tem 22 anos de idade Ele é brasileiro Vamos aqui abordar O Wendel Então por empréstimo curto Ok? Vamos submeter uma proposta Muito fácil Ok? Mais um jogador Para a nossa equipa Que vocês disseram Foi Kenny TT 20 anos de idade Defesa direito Holandês Joga no Ajax E sinceramente Eu também gostava bastante Que ele viesse jogar Para a nossa equipa Que ele mostra um grande potencial Como diz ali Eu vou abordar por empréstimo Empréstimo curto Vamos submeter a proposta Por acaso TT era um grande jogador Para a nossa equipa Ora bem pessoal Como eu vos tinha dito Provavelmente vou então simular este jogo Que é para a Emirates FA Cup Mas antes Eu até vos vou aqui mostrar O nosso calendário Para vocês estarem mais a par Da situação Como vocês podem ver Vamos jogar agora Contra esta equipa Ok? E depois vamos jogar contra o Borne Malte Aí vou jogar o jogo ainda neste episódio Acreditem Mas só vou fazer um jogo Porque senão Com dois jogos neste episódio Eu a jogar Fica muito longo Portanto vou simular Aqui este jogo contra o Sweden Ok? E eu espero bem ganhar Não é malta? Isto é um risco que se corre É um risco que se corre Vamos ver Mas eu acho que aqui é a primeira mão Ainda vamos ter a segunda mão Se eu não estou em erro Se eu não estou em erro Acho que ainda vamos ter a segunda mão Ok? E aqui está Estamos a ganhar Com o golo do nosso defesa central Uf Vamos lá ver Eu nem vou saltar malta Eu vou esperar que isto Chegue até aos 90 Ok? Já passámos a primeira parte Ok? O André Silva entrou O Vardy e o Super NGE Está ali a aparecer Ok? Estamos a ganhar E... E acabou Acabou e ganhámos malta 1 a 0 Oh my god Os nossos defesas centrais levaram os 2 a amarelo Não importa Parece então que temos os termos quase quase acordados com o Bellerin Vamos então aqui meter o salário 4 anos Titular chave E vamos então submeter uma proposta aqui ao Bellerin Que não temos os meios financeiros para pagar Não importa Vamos embora Pessoal vejam bem isto Conseguimos contratar o Nelson Smedo Mais um grande jogador para a nossa equipa Primeira contratação Aqui a meio da época Contratação de inverno Muito, muito bem Obrigado a todos malta Oh my god Vamos então aqui avançar para o jogo do Bornemount Proposta transferências E... Oh my god Não acredito Não acredito Não acredito Não acredito Bellerin Bellerin Oh my god Não tenho saldo Sim Malta O Bellerin Nova contratação chega Sem ver a 4 pontos do Arsenal Do líder Arsenal O Bornemount Está para descer de divisão e tudo E portanto nós hoje Podemos tirar daqui um bom resultado Pelo menos vamos tentar a tudo por tudo malta Vocês sabem Estreia de jogador Aqui está Bellerin Hector Bellerin 20 anos de idade 11 milhões Pessoal como eu estava a dizer Vocês sabem Que nesta altura das transferências Nós a jogar Não sei se acontece com vocês Mas nós a jogar É uma ansiedade Para o jogo acabar Para o jogo passar Por isso é que eu até simulei aquele jogo Porque não tinha assim tanta importância Mas este aqui do campeonato Tem muita importância mesmo E portanto não podemos dar a bébias Ok Pessoal vamos então ao jogo Vamos ver como é que isto vai correr Vamos concentrar-nos Mas em época de transferências Isto se concentra um bocadinho Bora lá malta A nós e aos jogadores Siga O que é que vai fazer? Mete para trás O que é que faz? Não tem espaço para nada Aí vem o Bornemount Joga curto Cuidado Arruma tu Vai para fora Sai por cima Bem Marejo passou Bem vamos embora Cruzamento Quem é que está lá? E a bola é cortada Aqui aos 11 minutos de jogo E é bom tapete de canto Exatamente Os jogadores estão a subir Ui 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 Lindo Ali está Renato Sanches Que estou marcado aqui Bum Bum E o gol Renato Sanches Para ganhar Bem jogado Ale Renato, é isso Ui, 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 não estava nada à espera Disto, não estava nada à espera deste passe Cuidado, vai sozinho Tem do outro lado, bem Schmeichel Ainda? Oh, não Que defesa Que defesa de Schmeichel Estava gol certo, grande Schmeichel Oh my God Ponto a pé de canto Marcou bem, marcou aí bem Oh my God, aí está, está batido Bem Schmeichel, seguríssimo Máres Belarim, aqui está o nosso Belarim Bem Passa, isso Bum Oh, passou perto Calma lá que passou perto Do outro lado Isso, ui, ui Ui, grande passe Calma Sobe, 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 sobe Bum Ih, não acredito Defendeu Oh my God A equipa dele está quase toda aqui na nossa grande área, malta Isto é possível Oh my God Não Olha aí Grande defesa Que defesa de Schmeichel E Final da primeira parte Acho que era pontapé de canto Bem Não sei o que é que aconteceu Eu pensava que era mesmo pontapé de canto Provavelmente não Porque se fosse o árbitro deixava que fosse pontapé de canto Pessoal, final da primeira parte Estamos a ganhar 1 a 0 Está a ser um bom jogo Da nossa parte Apesar do Bornemalto Cada vez que é a nossa baliza Causa perigo Mas estamos a jogar bem E eu estou a gostar bastante Para esta segunda parte Eu vou substituir o Kazaki E vou meter aqui o NGE Ok, malta Vou também meter o Amarty Por Kante Ok, Kante que já está ali um pouco desgastado também Bem, eu estou um bocado gago Vamos lá então, malta Aqui voltar ao jogo E bora lá Vamos lá pessoal Eu acredito em vocês Siga Bem Renato Belarine Bem Belarine Vamos embora Ninguém para o menino Ninguém para Bum Ui Chuta E o gol Está lá dentro 2 a 0, malta Belarine Belarine a fazer aqui uma grande jogada Não sabia que Belarine Tinha assim um remato tão forte, malta Sou muito sincero Belarine tem um grande amato pessoal Muito bem Eu gostei Eu gostei pessoal Estava dentro 2 a 0 Na recarga Vardy É bem Esteja aqui do outro lado Já sabia Olha aí Cuidado Pode fazer o gol Grande Schmeichel Grande Schmeichel Espetacular É pontapé de canto Bem, o Schmeichel está a defender muito Muito mesmo Muito bem Schmeichel Espetacular Meu És um rei Cuidado Para as mãos Schmeichel E bem pessoal Final dos 90 minutos Final do jogo Ganhamos Conseguimos os 3 pontos Pessoal Schmeichel Está aqui a aparecer na imagem Fez uma exibição Fantástica Fantástica Eu hoje estou-me a engajar Não sei porquê pessoal Gostei muito da exibição do Schmeichel Do nosso guarda-redes Defendeu bastante Não sofreu qualquer tipo de golo E Bellerin A nossa mais recente contratação Também jogou muito bem Gostei Pessoal Muito obrigado a todos Pelas sugestões nos comentários Graças a vocês Conseguimos contratá-lo Ok Muito obrigado mesmo Pessoal Vamos então avançar Eu hoje não vou fazer mais que um jogo Porque depois o vídeo torna-se muito grande Com as contratações Eu sempre fiz isto nos modos de carreira Que é Quando é época transferências Eu não faço mais que um jogo Porque depois o vídeo torna-se muito Muito longo Ok E o Rafael Guerreiro É nosso Pessoal Vamos confirmar Sim E Rafael Guerreiro É nosso Pessoal Conseguimos contratar Neste episódio Belerin Nelson Smedo E Rafael Guerreiro Pessoal Excelentes contratações Graças a vocês Conseguimos fazer com que a nossa equipa Esteja a evoluir Cada vez mais Muito obrigado mesmo a todos Vocês são fantásticos Bora deixar o likezinho Não custa nada E ajuda muito Vocês viram que nós tentámos uma série de defesas Estes aqui Na minha opinião Foram os melhores que nós conseguimos E eram os melhores Muito bom mesmo Muito obrigado a sério Pessoal Agora eu quero que vocês digam aí nos comentários Se Contratamos Slimani E vendemos Kanté Ou só contratamos Slimani E deixamos estar o Kanté Digam nos comentários Simplesmente Para dar mais realismo A nossa série Digam nos comentários pessoal Ok Fiquem bem Joguem muito E Tchau